Música No encontro tanto o Debol B, Debol B é estar com todos os jogadores, Debol B é treinar, Debol B estar em Val de Débora com esta camiseta que é sempre importante, E que possamos seguir felizes e treinando muito mais. Ah, eu treinei de tudo, renascio, um pouco de balão, mobilidade, tudo. Tudo que o Gregorio passou para nós, em cima da melhor forma possível. Sentir o balão que há tempo que não jogamos, há tempo que não estamos todos juntos. O mais importante é desfrutar deste momento, que é um pouco raro, mas é difícil também. É como subimos o governo de uma divisão. Música 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 Como não foi uma situação fácil, acho que voltar é uma boa notícia para todos e, sobretudo, ver a cara dos companheiros, o corpo técnico, os trabalhadores do clube, é um signo positivo. Eu me lembro quando entramos no primeiro dia, nos costava dominar, mas no final, em casa, não podes treinar igual que aqui no campo, mas pouco a pouco iríamos fugindo. Seguir o protocolo que dicta a Liga, ser cuidadosos e respeitosos por as normas, e tentar tomar ritmo com valor e sem balão. Recordo que eu vivi em casa com a minha família, naquele partido com os gols do mestre, de Raul, e como nos salvou e que era um final épica, que é um bom aniversário no dia de hoje. Acho que é uma boa notícia para o deporte, para o mundo do futebol, estamos todos expectantes para ver como se reinicia e esperamos que salga bem e que sirva de exemplo ao resto dos países. Tchau! 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 Tchau!